Um abraço para você, sempre ligado aqui na programação da nossa Lida FM, falamos diretamente aqui do pátio do hospital Ranufo José de Almeida, trazendo as informações das últimas, digamos assim, 72 horas, para os amigos que estão acompanhando aí a nossa programação. A informação que eu tenho de momento é que três pessoas vão ser transferidas ainda nesse intervalo do meio-dia para o início da tarde com Covid. Então essas três pessoas, uma vai para o hospital espanhol, em Salvador, e duas pessoas vão para o hospital metropolitano, lá em Lauro de Freitas, também ali nas proximidades da capital baiana. Agora eu gostaria de destacar as informações das pessoas que deram entrada no setor de emergência desta unidade hospitalar. Então nós temos aqui as informações de que uma pessoa deu entrada nesta unidade hospitalar vítima de ter ingerido medicamento sem a prescrição médica. Houve uma situação desta pessoa, houve uma situação desta pessoa, esta pessoa deu entrada aqui no setor de emergência, foi medicada e também liberada. E esta pessoa é exatamente de lá, da região, deixa eu ver aqui, deixa eu trazer aqui, para o amigo ligado aqui na Rádio Lida FM, de lá da fazenda Prado Verde, ali nas proximidades da fazenda Prado Verde. Uma pessoa deu entrada vítima de um corte de facão, essa pessoa de lá da região do Rio de Areia, um homem de lá do Rio de Areia, vítima de corte de facão. Uma pessoa do loteamento Expansão também deu entrada no setor de emergência, vítima de queda na escada, foi medicado e também foi liberado. Agora pela manhã, duas pessoas deram entrada no setor de emergência vítima de acidente de trabalho. Uma da fazenda Beira Rio, né, e outra da fazenda Dendezeiro. Então, portanto, uma de lá da fazenda Beira do Rio, Beira Rio, e outra lá da região do Dendezeiro. Ainda eu passo também a informação, né, de que aproximadamente aí 30 ou 40 pessoas, né, foram atendidas nesta manhã, estão sendo atendidas nesse período da manhã, meio-dia, início da tarde aí, pelo ortopedista, o doutor Ramon, né. Tanto os clínicos como que já estavam de acidentes, enfim, essas pessoas atendidas aí pelo ortopedista doutor Ramon. E a doutora Riane, ela está fazendo o atendimento clínico nesta manhã aqui no Hospital Ranufo José de Almeida. Então, portanto, chamar a atenção do pessoal aí, mais uma vez, a Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade de Laje, né, está fazendo um trabalho muito forte aí de orientação para que as pessoas se higienizem, né, o álcool em gel, usar a máscara, porque a Covid está atacando e muito aqui na cidade de Laje. Haja visto o boletim de ocorrência que nós estamos divulgando aí a todo o período. Então, portanto, é uma orientação da Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade de Laje. Informando também que a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo uma campanha para os homens, né, Então, o câncer de próstata, doenças também no pênis, houve inclusive uma palestra feita pelo doutor Luciano Peixoto lá no posto do entroncamento de Laje e também no posto de lá do Cruzeiro. Então, esta é mais uma orientação aí também da Secretaria Municipal de Saúde aqui em nosso município. No mais, agradecer o apoio que a gente está tendo aqui no hospital no sentido de passar as informações de maneira correta, precisas, para a equipe da Rádio Líder FM deixar você bem informado. Um abraço a todos e a Líder, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia.